Música Presidente da República concorda com a decisão do governo Atula renova o contrato russo funcionário contratado siraniano Foi na lei que o governo da CIA decide atula renova o contrato russo funcionário contratado siraniano Não é serviço e empresa pública no Instituto Público Não é ser o contrato ser remata e a loira tornou resseguida fula em dezembro O chefe do Estado de Jaira-Major concorda com a decisão do governo russo funcionário Bom, o problema estava o governo anterior A primeira eleição estava a ser 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 Por exemplo, quando o oitavo governo acabou e aí leu Não estão a ser, não querem ser, não querem ser E até uma das raívas, não言am as duas Portanto, aqui era só o oitavo governo. Agora o governo ainda mais, a cargatama ser nenhuma, agora lá não é do lado, lá devia partir da rígida da Belatama Tumzai. Agora, Fratlin Satiado fala, aí devolta ser uma coisa, até mais 3 mil funcionários durante a eleição. Tira informação, NBGMN acessa o vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador de assuntos econômicos, não-ministro, turismo e ambiente, Lihusi Carta, NBFosai, Iraloron, Sanoresenito, Fulangne, Rússua, dirigente e instituto público na empresa pública Sira, ato notifica funcionário contratado o termo certo Sira, NBMA contrato, se termina, Iraloron, Tolonoro, Resenida, Fulandes, Gembro, Tinangne, Cataxela e a renovação do contrato. Além da nem Ministério da Educação, Lihusi, comunicado e imprensa, até tem, Sira-se lá ralo ingresso especial para o professor contratado, Rihú, Idaresi, NB assina o contrato e a Fulang Abril e o Bá, tambalei lá fordala. Celina Lopes, Agostino da Costa, GEMEN.